Eu só tô curioso em saber como ficou assim. Ok, vem. Se você está tão interessado, apenas morra. Erros. Não seria tão ruim. Há três minutos. Olha, essa é a parte onde eu deveria te matar, mas... Eu não estou atrás de você, e você é um cara legal. O Evtus também. Filho da... Ok, vem primeiro. Eu tenho um nome. É Bonnie. Bonnie, dica. Trabalharíamos com vocês nesse caso. O que te faz pensar isso? Nossa, nem vi eles chegando. Oi, é... Desculpe interromper, mas nós temos companhia. Ei, não deixe eles escapar. Troca. Temos pequena. Todos os corpos amostrados, ou vão com seus olhos, os olhos... Não, cara. Eles estão do nosso lado. Eu acho que matamos eles. É... Eu acho que sim. É, eu estou de volta. Curtindo? Abre frente. Qual é, gente? Eu não estou no clima. I'll stay out too late. Cheque, nós achamos que estamos so fucking. Ah, é? Claro que pensamos na mesma coisa. Oh, oh! Tá nervosinho? Acha mesmo que eles querem tralha que nem você? Excepcionante. Vocês sempre estão recorrendo à violência. Ah, muito engraçado. Vou te dar aplausos depois dessa. Ah, é? Não tenho braço. Vocês são imortais. Quem não vai querer uma lasca aqui? Olha aqui, geral sempre diz. Eu quero ser imortal. Mas confirme, não é tão legal quanto parece. Meu filho, tô doido pra te descer o tapa, seu puro. Eles poderam ter feito esses estudos menos apetados. Olha qual é, achei que você era o bonzão.